Oi Jairo, tudo bem? É bom, agora a gente já tá em casa, já passou o casamento lá de mel e a gente queria muito agradecer pela sua música, foi muito maravilhosa, foi melhor do que a gente esperava. A nossa música da dança foi muito perfeita, a gente falou aquele dia no parque, você já pensou em tirar de letra. Foi muito legal, todo mundo elogiou, deu uma energia diferente pro casamento, você. Foi muito bom, a gente só tem a agradecer, muito, muito, muito obrigada. A próxima vez vem, você é você que a gente vai querer. Obrigado Jairão, um abraço, valeu.